Olá, professor! Nesse vídeo vou mostrar para você como inserir uma questão com imagem. Serve também como uma questão sem imagem também. Então, vamos lá. Eu estou aqui logado na disciplina, vou procurar aqui no canto esquerdo o link Banco de Questões, clico em Banco de Questões, aí vai mostrar as questões da minha disciplina. Essa questão que eu vou inserir é no segundo bimestre, então seleciono aqui a categoria segundo bimestre, vem as questões do segundo bimestre para mim. Vou criar uma nova questão, clico em criar uma nova questão, uma questão de múltipla escolha, vou adicionar e aqui eu vou dar um nome para ela, vou chamar de questão 37, posso dar um nome qualquer, esse nome não aparece para o aluno, é apenas um referencial para o professor saber o que se refere a sua questão. Em seguida vou copiar o enunciado do Word, copio, venho aqui no mudo, vou colar e agora em seguida eu vou inserir uma imagem. Então, vou clicar aqui nessa ícone inserir imagem, vou clicar agora em navegar nos repositórios, clico em escolher um arquivo e vou lá, minha imagem é essa aqui, 37, aqui é apenas uma fórmula, mas poderia ser uma imagem qualquer. Vou enviar para o Moodle, vou clicar aqui em descrição não necessária, depois o tamanho, um tamanho padrão bom é colocar 500 pixels, você pode clicar tab, ele já ajusta automaticamente o comprimento e a largura para a sua imagem. Clica em salvar imagem, está aqui a imagem com a fórmula. Vou continuar agora colocando o restante da minha questão. Então, vou clicar aqui embaixo, vou pegar no Word o restante da questão, vou selecionar, copiar e vou colar. Está aqui o restante da minha questão, posso agora ajustar tamanho, fonte, negrito, etc. Aqui em numerar escolhas, a gente coloca sem numeração, para a página não ficar poluída para o aluno. A primeira escolha é da alternativa correta. Então, minha alternativa correta é essa aqui. Vou copiar, vou colar aqui na primeira escolha e vou definir a nota como 100%, que é essa alternativa correta. Depois o mudo, ele vai fazer o aleatório das alternativas para não cair sempre na alternativa A. E aqui da escolha 2 em diante, eu vou pegar aqui e vou copiar e colar as questões erradas a partir dessa segunda. Então, colo, vou aqui para a próxima alternativa, vou copiar e vou colar. Terminei aqui de colar as alternativas erradas. Agora, vou descer a minha barra de rolagem, vou salvar essas mudanças. Pronto, ele montou a questão, agora eu vou ver a questão. Está aqui já sublinhada, a última questão ele fica em highlight. E aí eu vou clicar para visualizar nessa lupinha. Então, clico aqui, ele vai me mostrar como que ficou a questão. Está aqui a questão. Posso preencher aqui com a resposta correta para verificar. Aqui, olha, ele já mandou para a alternativa E aquela nossa questão. Então, está pronto aqui uma questão com imagem. E se for sem imagem, o procedimento é o mesmo. Até a próxima. Tchau.